E falando de futebol, o Bahia arrancou o empate contra o Lanterna da Série B, o Vila Nova, nos minutos finais da partida. O tricolor baiano não jogou bem e segue tendo dor de cabeça quando enfrenta times que estão na parte de baixo da tabela. A história se repetiu. Contra um time que briga contra o rebaixamento, o Bahia não conseguiu os três pontos. Eu não sei porque a Vila, eu não tenho confiança que ele tem, eu tenho confiança que vai ganhar e se acaba. O adversário foi o Vila Nova, Lanterna da Série B, mas nem parecia. O time goiano jogou melhor e abriu o placar com o Pablo Diego aos 18 minutos do segundo tempo. Gol! Gol! Do Vila! O resultado só não foi pior porque Gregorio acertou um chutaço, marcou seu primeiro gol pelo time profissional e empatou a partida. Gol! Do Bahia! Infelizmente a gente não conseguiu o triunfo, mas a gente está levando um ponto que pode ser importante aí para frente. Olha, o próximo jogo do Bahia será na terça-feira contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil em Curitiba. Para se classificar as quartas de final da competição no tempo normal, o tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Triunfo do Bahia, por apenas um gol de diferença, leva a decisão da vaga para os pênaltis. Vai! Minha porra!